Mais uma vez, vem! Eu quero mais Obrigado! Chega, Negrito de Júnior, chega! Eu quero mais Toda a moda não sei Nada mais E eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Te esquecer A Ana Júnior Se pode chegar Eu quero mais Te esquecer Aí, aí, aí Manda mais Que me dá Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar Você é uma menina 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 Mas se não Alguém gosta A menina Nossa Não dá pra Resistir Eu quero Caso sério Não tem mistério É só dizer Sim, sim Legal! Vamos fazer o seguinte Junto com a nossa A Ana Júnior Junto com ela Os dois braços Em cima Levanta 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 o braço E jora Pula da senhora Eu quero mais Eu quero mais Eu quero avisar Você é uma menina Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar Vem, 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 vem A moça Ai, meu Deus Se não é quem Moça Ai, minha moça Não dá pra Resistir Se aguenta Eu quero Caso sério Não tem mistério É só dizer Que se É Sim, sim Minha Jura Jura Que nasceu Pra mim Eu 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 Legenda Adriana Zanotto